Olá pessoal, hoje estamos no dia 14 de outubro de 2021, uma data importante na nossa propriedade. Estamos com o Pasquale representando o IDR Paraná e a partir de hoje inicia o monitoramento da ferrugem como coletor de esporos. Gostaria imensamente de agradecer essa parceria com essa importante ferramenta que nos ajuda a balizar as aplicações. Daércio, nós que agradecemos a participação de você pelo quarto ano da nossa parceria e hoje se instala a nível de estado do Paraná mais de 250 coletores da rede de alerta ferrugem. Até agora o condutor já trabalha com bastante alternativas na parte da hidrolação, as pontas de fomentos, a parte do calcário, do ônibus de sol. E agora começa com a outra etapa de corpore, que é a doção de caramérica, principalmente a doença, as pontas de fomentos, o ônibus de aeronáutico, que é o aeronáutico, que é o aeronáutico, a reserva de referência, buscaram algumas informações para a questão de aplicação das policiais, principalmente com a questão da reserva de sol, também a resposta do aeronáutico, que é um aeronáutico, de uma pessoa que faz uma talcomm, um eachotinho, que identificam o condor de Construction, com uma lideratela sustentabilitativa, o fomentos deAn simplificatório instalado, ou devir que a casa foi bem feita. O nosso system, a Great Bridge é uma burden, mas tem que ter uma desistência completa. O segundo system… E nós vamos passando das informações no tom, uso nós, gloros, benefícios na v whales. Obrigado muito. Até mais se conta.